As fotos tiradas com flash são fotos tiradas mais rápido? Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Buildy Battle para vocês. E os temas de hoje, pessoal, foram amor, sim, DiasGhost chegou no dia dos namorados atrasado pra caramba, mas tá aí. Amor é o tema e guarda britânico, tá ligado? Aqueles com chapéu enorme, preto, pois é. Nós construímos eles também, os guardas britânicos. Eu espero que vocês curtam as minhas construções, galera, e lembrando que se vocês curtirem, sabe o que fazer, né? Deixar o seu joinha aí debaixo do vídeo, quero ver se você faz parte da união dos cabras safados. Deixe seu like e vamos que vamos, pessoal. Pessoal, o tema é guarda britânico. O guarda britânico, pessoal, ele é famoso, cara, provavelmente você já ouviu falar dele. É aquele que usa vermelho e que vive paradão, não se mexe, tem aquele chapéu grandão, tá ligado? Vocês vão ver, eu vou fazer ele aqui e vocês vão se lembrar dele. Então vamos lá, galera. Um, dois, três, quatro. Vou fazer aqui ele grandão, que eu gosto de fazer construções grandes. Vamos lá, aqui ó, a roupa dele. Vamos lá. Vai fazer bem rápido, galera, pra poder fazer, focar no chapéu. Vamos lá. Ok. Boa. Aí aqui no meio tem uma faixa branca que eu sei, ó. Eles usam uma faixa branca assim. Hum, é, poderia ter ficado mais embaixo um pouco. Isso vai me atrasar. Isso não é bom, isso não é bom. Pera aí, vamos rápido, vamos rápido. Beleza. Aí aqui a gente vai colocar uns botões, pra aparecer os botões da roupa dele. Boa. Boa. Aqui a gente pode até mudar, cara, colocar preto. Boa. Tá, vamos lá, galera. Agora a gente vai pegar aqui. A cabeça, a cor de pele aqui. Vamos lá. Será que eu tô com o tempo bom ainda? Vamos ver. Aqui vem o nariz. Aqui vem o olho. Então tem mais um. Boa, pessoal. Boa, boa, boa. Agora a gente vai pegar aqui o cabelo. Fazer o cabelo dele. Fazer um cabelo simples. Vamos lá. O que eu tenho que focar mesmo é no chapéu, galera. O chapéu vai ser difícil de fazer. Tá igual? Não, não tá igual, não. Ok. Beleza, beleza. Agora a gente vai vir aqui. Vai colocar... O chapéu. Tinha que ser redondo isso aqui, galera. Pera aí, já sei. Vou começar a arredondar a partida aqui. Aí aqui a gente vem. Nossa, velho. Vamos ver. É, tá mais ou menos. Tá mais ou menos aqui. Bom, eu vou focar aqui agora no braço dele. Vou aumentar um pouquinho a luva aqui. Vamos lá. Quase terminando. Beleza. É, por incrível que pareça, eu já terminei. Só que... Aqui eu poderia pôr um cinto. E trocar aqui... Com um fivelão. Aí, ó. Ok. Eu queria melhorar esse chapéu, bicho. Sei lá, viu? Ah. Isso vai ser um problema aqui, viu, galera. O tempo tá acabando. Eu dei mais volume pro cabelo dele. Só que o chapéu não ficou bom, não, galera. Se eu fosse fazer só... Eu devia ter focado só no chapéu, velho. É. Infelizmente. Opa. Caraca, mano. Cheguei até no limite do plot. Já, velho. Precisa ter noção, pessoal. É difícil, viu, galera. Difícil. Nossa. Muito difícil. Mas ficou tão ruim, não. Caraca. Esse aqui ficou muito esquisito. Nossa. Muito esquisito mesmo. Vou dar um ok. Nossa, mano. Esse aqui tava ficando bom, velho. Só que... O cara cedeu o lote. Não vai caber a cabeça. Coitado, velho. Mas tava ficando bom. Ó o meu aí. Aqui atrás com uma porcaria, né? Mas fazer o quê? Vamos ver. Esse aqui ficou bonzinho. É, mais ou menos. Sei lá. Vamos ver esse. Ah, mano. Esse aqui... Nossa, ficou muito legal, velho. Esse aqui ficou melhor até agora. Parece que tá com um cabelão grandão, velho. Tipo o Smith nos anos 90. Mas não. É isso mesmo. Nossa, muito bom. Muito bom. Nossa, tem arma em tudo, velho. Melhor até agora. Ah, esse aqui fez versão azul. Nossa, mano. Os caras mandaram muito bem. Vou pegar uma poção horrível, galera. Olha, ele tá até segurando a arma. Tá de azul no caso, né? Mas tudo bem. Nossa. Épico, velho. Épico. Não, épico. Épico. Nossa, eu gostei muito da cara dele. Nossa, é épico também. O cara fez pra gente brincar mesmo, né, velho. Olha que maravilha. Esse aqui eu vou dar um ok, galera. Porque eu acho que as roupas não ficaram muito fiéis, não. É. Ganhamos, velho. Nós ganhamos. Ah, sei lá. Não sei se eu mereci, não, velho. Mas tudo bem. Ganhamos, galera. Ah, galera. Ah, o tema é amor, pessoal. Então vamos fazer aqui o amor. Velho, muita gente, já tô até vendo, vai fazer. Ahn... Coração. Eu vou tentar fugir disso, galera. Eu queria mudar o chão aqui, cara. Mas deixa, depois eu mudo, vai. Vamos lá, galera. Vamos fazer aqui um casal. Vamos fazer, tipo, um cara... Dando rosas para a mulher amada. Porque ele é um cara galante. Apaixonado. Tá bom assim, vai. Beleza. Aí aqui... Será que vai dar certo esse... Fazer uma rosa aqui? Sei lá, beijo. Ok. Vamos pegar aqui um cabelo marrom. Ok. Vamos dar mais um volume aqui no cabelo dele. Que eu não sei se vai ficar legal. Aí, beleza. Aí agora ele vai estar aqui com o... Braço esticado. Vamos lá. Como é que eu vou fazer essa rosa, velho? Eu não sei. Que eu sou um escuro. Vou pegar umas cores aqui. Sei lá. Mano, isso aqui não vai ficar... Não vai dar certo. Ah, como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Ah, meu Deus. Isso aqui não parece uma rosa. Ah, eu não sei, velho. Ferrou. Posso fazer assim. Posso pegar aqui... Ah... Customs. Nossa, meu tempo tá acabando. Pera. Acelera. Fazer assim como se fosse uma folha, sabe? Vou deixar desse jeito. É. Melhorou. Melhorou um pouquinho. Por mais que vai estar flutuando a bagaça, velho. Tá bom. Mesmo assim, vai. Vamos pegar aqui. Fazer a moço... A moçoila. A moçoila. Vamos fazer a moçoila agora. Opa, é. Ela tá pelada. Muito bom, Jess. Fazendo besteira aqui. Beleza. Vamos pegar aqui uma outra cor de lã. Vamos pegar um cinza. Azul. Azul. A moçoila. Tá parecendo uma bailarina. Peraí. Um, dois, três. Quatro. É a verdade. Ela tem que ficar mais alta mesmo. Boa. Quero que ela com a mão no coração, assim, sabe? Como se ela tivesse tocada. Ah, eu não acredito. Que presente lindo, amor. Tipo isso, entendeu? Mas não com essa voz horrorosa que eu acabei de fazer. Ai. Beleza. Boa, 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 boa. Beleza. Tá bom assim. Bem simples. Aí a gente vem aqui e coloca óleos. Porque óleos são bons. Vamos fazer aqui pra cima. Boa. Ele está lá, mano. Que reborejinho, gente. Aí agora a gente faz ela olhando para baixo. Aê, boa. Aí a gente, só pra terminar. Vamos colocar o lado de cá também. Boa. Beleza, galera. E eu queria... Não, eu ia colocar uma boca nela. Vai ficar esquisito porque os olhos estão muito embaixo. 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 Então eu vou só mudar o chão do jeito que eu gosto. Vamos pegar umas partículas aqui. Partículas, partículas. Love, love. Ah, eu não sei qual que é love. É sério, eu não sei. Heart, heart, heart. Vamos colocar aqui na cabeça. Porque eu estou cantando a música do Mario. Eu não sei. Não, eu sou doido. Mas a nossa concessão está pronta. Eles estão apaixonados. Eles estão muito apaixonados. Eles se amam demais. Eles estão muito apaixonados. Eles se amam demais. Tantantantantantantantantan. Chega. Chega. Esse é o caso do coração alegre. O Lole. Lole. Ah, o cara fez um cupido, velho Mano, tem que dar um good Comiu maravilhosão, mas ele foi criativo, velho Nossa, é o santuário do amor Este é o santuário do amor Eu gostei, foi criativo Ele fez mais que um mero coração Santuário do amor Ah, esse que fez um casório, gente Vou dar um ok pra esse aqui Ok Oh, mano Esse coração ficou bom, velho Mó pixel art bonito, olha, velho Cheio dos efeitos que eu gostei, mano Não sei se mereci meu good, não Mas esse aqui já, por exemplo, um coração Só um coração Mé, coração Ah, mas o amor é representado por coração Eu sei, mas vamos tentar ser mais criativo Oi, oi, amigo Isso é criatividade, meu amigo Ah, eu não sei o que eu dei good nisso Mas tudo bem Ah, mano, o meu ficou bonitinho Oh, 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 oh shoo legendary, meu parceiro O cara perguntou como eu tive tempo De construir isso Hum, esse aqui não ficou muito bom, montanha Se eu tivesse começado Terminado a circunferência aqui do coração Ficou muito apertado esse coração, entender Mano, eu não preciso virar esse aqui não Isso aqui Os caras tão pelado I love you, ah, criativo Criativo, gostei I love, eu, coração, você Oi Ganhamos, velho, olha Eu completei o desafio Do Build Battle É isso? Eu tenho um reward Agora, caraca, que legal Eu completei o desafio do Build Battle, eu não sei qual que é Mas eu completei, haha, ganhamos Galera, então foi isso, espero que vocês tenham gostado Galera, lembrando que se vocês curtiram Não esqueçam de deixar aquele joinha aí Debaixo do vídeo, é muito importante pra apoiar o feedback dele Deixa o seu like Compartilha, favorita também pra ajudar a jogar o canal E você que ainda não é inscrito aqui, cara Se inscreve pra não perder nenhum vídeo Que tem muita coisa legal Que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Tamo junto, pessoal Até a próxima Falou e fui Tchau, galera Tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau